Opa! Tá no ar. Fala aí galera, aqui é o Christian, psicólogo, educador físico. Vamos ao vídeo de hoje, vamos falar de novo sobre as verrugas genitais, tá bom? Devido a grande procura do outro vídeo que eu fiz falando das verrugas genitais, e a galera perguntando qual o medicamento, onde é que eu compro, qual o site, papapá. Eu fiz uma pesquisa, tá bom? E descobri dois medicamentos que tem para as verrugas genitais, ok? Há pedidos. Tem o Artec, que eu já tinha falado, né? O Artec, ele é... Vou ler pra vocês aqui, remédio para verruga genital, o Artec ou o Artec. Bom, é indicado para o tratamento de condiloma culminado. Verrugas genitais decorrentes do vírus HPV. Ok. Ele vem com um espelhinho para aplicação, prático, incluído. Elimina as verrugas genitais em três dias, tá pessoal? É três dias. Esse creme aqui, ele pode ser parcelado em seis vezes. Ok? É o Artecom. Como você deve usar ele? Deve aplicar o Artec com as mãos limpas e secas, assegurando-se que a zona onde aplicar o tratamento também está limpa e seca. Tá? Olha só. Se for uma zona de difícil acesso para aplicação, exemplo, o ânus, use um espelho ou, se tiver a vontade, peça ajuda a um parceiro ou parceira. Tanto a solução como o creme, o Artec, devem ser aplicados com uma leve massagem diretamente na pele afetada da verruga genital. Duas vezes por dia, durante três dias consecutivos, descansando posteriormente por quatro dias. Então, usa três dias, descansa quatro dias, totalizando uma semana. Caso as verrugas genitais ainda não tenham desaparecidos, exemplos, as verrugas maiores, o processo pode ser repetido até um total de quatro semanas, tá bom? No meu caso, né, pessoal, quando eu usei o Artec, aquela vez que eu falei que eu tive a verruga genital, o HPV, eu usei só esses três dias aí, ó, e já era, matou na hora, tá bom? Eu usava, eu me lembro que eu usava um palito de dente, eu pegava a pomadinha com um palitinho de dente e passava em volta da verruginha, entendesse. Minha verruga, ela deu em volta, em volta, assim, entendesse. Como é que eu vou explicar pra vocês? Ela deu aqui tal, a cabeça do pênis, parte de cima. Aqui em volta, ela deu as verruguinhas, assim, sabe? E eu me lembro que foi um negócio bem constrangedor, que na época eu tava ficando com uma menina, porque o HPV, quando a gente tem, a gente nem percebe que pegou, entendeu? Aí eu me lembro que um dia, ela foi lá em casa, e daí a menina, assim, quis fazer um sexo oral em mim. Aí, quando eu tirei, assim, eu vi que meu pênis tava duro, claro, né, ereto. Aí a menina, ela olhou, assim, tinha umas verruguinhas, assim, mais um monte, entendesse, tinha uma, duas, três, quatro, cinco. E eu vi que ela ficou meio assim, até eu fiquei meio assim, entendesse. Sabe, meio, pai, agora o que eu vou fazer? Porque eu não tinha percebido, entendeu? Que eu tava com a verruguinha. Ali que eu, às vezes a cabeça do cara tá tanto assim, o cara não percebe. Aí foi bem constrangedor. Ali que eu comprei o Artec, pra tirar isso aí. Daí deu uma semana, não tinha mais nada, tava zerado. O outro produto, pessoal, que eu vi aqui é o Aldara, tá? Aldara é um creme dermatológico que contém o princípio ativo Iquimod. E é indicado para o tratamento de verruga genital, genitais e anais, que é o condiloma acumilado, decorrente do vírus papiloma humano HPV. Além de tratar os sintomas da queratose aquitínica e do carcinoma base ocular superficial. Também é coisa, ó, aplicação por três semanas, tratamento máximo dezesseis semanas, que vai ter mais. Parcelamento até seis vezes o valor, o valor do creme. Tô vendo aqui, ó, as avaliações. As avaliações, as avaliações aqui desses produtos, né? 4.7 estrela, 4.7 estrela. Muita gente dando opinião. O pessoal tá falando muito bem. É, foi o que eu usei na época, né, pessoal? Aí eu vou deixar pra vocês aqui, o link ali. Pra vocês acessarem, tá? Pra vocês encontrarem isso aí. Que tem muita gente que diz que não tem encontrado mais. E eu já deixei, né, o link aí onde eu encontrei nos outros vídeos que eu fiz. Mas esse aqui eu tô falando. É um vídeo especial pra falar desses dois, dessas duas pomadinhas aqui. Pra eliminar esse HPV, né? O quanto antes se eliminar, melhor, né, pessoal? Menos constrangimento. Menos chance de vocês terem uma relação sexual. Estourar aquelas verrugas ali, entendeu? Mesmo estando com camisinha ou sem camisinha. E vocês passarem essa... pras outras partes do teu corpo, ou passar pras outras pessoas, entendeu? Quanto antes, tratar melhor. Seja onde for. Eu me lembro que uma vez um amigo meu, ele fez sexo oral com uma menina e respingou no olho. Ele teve um HPV aqui no olho, que assim, ó. Ou aqui dentro ele teve, entendeu? Esse cara teve HPV no olho. Ele passou a pomadinha. Imagina. Pra te ver como essa... Esse HPV aí, essa verruga, ela... Onde ela... Onde ela vai pegando, ela vai se espalhando, tá bom? Valeu, galera. Se você curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá um like pra dar aquela força. E estamos juntos, ok? Grande abraço pra vocês. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Aproveitem aí, descansem, recarregue as energias. Estamos juntos, ok? É nosso. Os. 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 Yeah. Tchau.